Boa família, bom dia, bom dia povo amado de Deus, a fé, o dom perfeito de Deus. Paulo, nós acreditamos que foi Paulo que fala aos hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia nele e que ele é o abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Ainda em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas a prova daquilo que nós esperamos. Que esse dia seja um dia que o Pai dos Espíritos esteja te conduzindo por fé, não por vista. Então não fique preso às circunstâncias da vida, aos problemas, às lutas, mas utilize o dom da fé, vença o natural, rompa o natural, com o dom sobrenatural, que é a fé. A fé que te mantém de pé. Não é a fé na religião, não é a fé em um copo com água, orado, ungido, consagrado, não é a fé em um óleo, não é a fé em uma oração forte, não é a fé em uma denominação ou em um ato religioso. Não é a fé cerimonialista, não é uma fé objetiva, uma fé natural, mas é uma fé sobrenatural, naquele que vive e reina em nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, que a tua fé esteja direcionada, apontada para Ele. Graças e paz. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.